Uma tempestade de areia atingiu a cidade de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos da América. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta aconselhando os cidadãos a ficarem em casa e a protegerem as janelas. Caso sejam apanhados em circulação, devem encostar e desligar as viaturas. As tempestades de areia podem gerar ventos entre os 48 e 64 km por hora.